O extermínio de cães e gatos continua em Laje do Murié, no noroeste fluminense. A bande acompanha de perto o desespero da população. Sim, a situação que está acontecendo é revoltante. Isso precisa sim parar com isso, porque eu como tenho gato, como tenho cachorro, eu tenho medo pelos meus. Coisa absurda! Isso sem não parar com isso, o prefeito não aparecer e pegar a equipe dele, vasculhar a cidade, isso não vai parar não. De sexta até hoje, cerca de nove animais foram encontrados com características de envenenamento. O número de cães e gatos mortos passa de 60. Os casos aumentaram nos últimos 30 dias, chegando a quase 20 animais encontrados mortos em uma semana. Muitos bichos não puderam passar por exame de sangue por conta do avançado estágio de decomposição. Encontramos resquícios sugestivos de um raticida, que é o conhecido como chumbinho. A polícia entrou no caso, mas as investigações acontecem em Miracema, cidade vizinha de Laje do Murié, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância. Isso porque a delegacia do município está fechada para reformas. A prefeitura fez reuniões com outras autoridades para tentar combater os crimes. O mutirão de limpeza das ruas está sendo planejado para amanhã.